Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar mostrando aí como você está melhorando o desempenho do seu aparelho nas escalas de animação Para você que tem interesse em estar melhorando o desempenho do seu aparelho nas escalas de animação, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Muito simples, você vem aqui nas configurações, só lembrando pessoal, estou usando aqui o Samsung S23 FE Então, entrando nas configurações, você vai descer até que outra opção de opções de desenvolvedor, caso essa opção não esteja aparecendo pessoal, você vai ter que estar ativando ela Então, se você tem dúvidas de como está reativando as opções de desenvolvedor, só você está procurando aqui no canal que tem um vídeo aí explicando o passo a passo bem simples Então, entrando em opções de desenvolvedor, você vai estar descendo até que outra opção de escalas pessoal, tem três tipos de escala Tem escalas de animação, deixa eu só estar procurando aqui as escalas aqui pessoal, para mostrar para vocês Tem a escala de animação da janela, escala de animação de transição e a escala de duração do animador Então, pode ver que todas estão em 1x, então aconselho você a estar clicando nela e estar colocando todas em 0,5x pessoal Ele vai estar diminuindo aí as animações e vai estar melhorando o desempenho do seu aparelho, tá pessoal? Então, é basicamente esse o vídeo, espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixa o like e até a próxima!